Sei que tá difícil, mas pra tudo tem um jeito, desanima não Se parece impossível, acredita que o impossível é mais possível Com sua oração, fala com Deus, fecha com Deus E vai clarear, vai clarear, fica de pé, segue na fé Acredita que a sua estrela vai ter que brilhar, e a cada passo da estrada Você vai ter que lutar, e cada rua, cada esquina, não tem mais batalhas que vai enfrentar